Meus amigos, nós estamos chegando em Ribeiro do Amaro, bem no interior de Campos, e vamos começar a ver agora a grande construção que está sendo feita aqui, segundo os empresários, segundo os funcionários, vai mais um pouquinho devagar, a gente já começou aqui a pegar, segundo os trabalhadores aqui, aqui será um super frigorífico que pertence, segundo eles, ao doutor Jansen Kalil, junto com o deputado Rodrigo Bacelar. Estamos caminhando, estamos aqui na área ainda de acesso, é muito grande, é uma área de escoamento grande, ali já vamos ver os primeiros prédios, são vários prédios, e parece uma planta para exportação, pelo tamanho, né? Aqui já tem muitas pessoas trabalhando, olha, esse aqui é o primeiro bloco, lá dentro, para aí um pouquinho, lá dentro, outro super bloco, muitas pessoas trabalhando lá dentro, para aí um pouquinho, outro bloco, pode ir mais um pouquinho, outro bloco, estamos filmando aqui, Ribeiro do Amaro, bem no interior de Campos, né? Segundo aqui a, da conversa, a obra ficaria pronta em dezembro, estaria pronta em dezembro, né? Será? Olha só, e continua, essa parte aqui, é onde eles estão colocando luz agora, e é a parte onde será preparado o abate dos bois, né? E continua, pode contornar, vem cá, vou conversar com o rapaz aqui, oi! Deixa eu saber aqui do rapaz aqui, oi amigo! Darre aí, oi, tudo bem, garotinho? Tudo bem? Me diga uma coisa, aí vai ser o quê? Eu acho que vai ser frigorífico, eu acho! Frigorífico? É, é grande, hein? Bem grande, né? É! Aqui é o quê? Não pode tirar foto assim não, velho! Hã? Vocês podem tirar foto assim? Pode! Pode nem motorizar, eu acho! Quem é o dono aqui? Estão correndo, é que a gente não pode tirar foto. Bom, melhor a gente ir, porque o clima já está ficando meio azedo aqui, né? A parte está meio assustada... Eu acho que aqui não tem saída não, melhor a gente dar a volta. Deixa eu ir.